Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vai, aqui, onde, onde é, aqui, aqui, onde é, aqui desse lado agora, tá bom, dá desculpa, me balancei um pouco, onde é, cansou já? Cadê, onde é, onde é, Cláudia, onde é, onde é, aqui, 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 tá bom, 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 Que folga Muito folga Aqui agora Aqui? Chega